Foi insensato, oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalmado da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que abordou Meu coração, coração, fui desprezado e magoado por alguém que abordou Destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim, mesmo a vida eu mereço cofrer Quero apenas um dia poder viver numa dificuldade Como alguém que me ame de verdade Destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim, mesmo a vida eu mereço cofrer Quero apenas um dia poder viver numa dificuldade Como alguém que me ame de verdade Como alguém que me ame de verdade Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nem o pai João Então se você for eu não faça papel de boca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nem o pai João Então se você for eu não faça papel de boca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando eu toco o samba, eu me tiro pra dançar Você me diz, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando eu paro o samba, bato o palmo e pede ver Enquanto a mentira se tornei Desse teu sininho de doçura Pode parar com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão Pode parar com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam É mentira, é mentira Pra que contar a promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama depois desta saudade Será que o amor é isso Se é feitiço, vou jogar flores no mar No raio de luz O soco vai a brinhar E se apagou e deixou a noite Meu olhar, meu olhar No raio de luz Eu sou o bocadinho Com vontade de luzão Alimentei Sua bem-quise é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribapa apagada Vá, segue seu sonho Seu destino será um no ar E não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode lutar, lutar E não perca um segundo Já que o nosso mundo E mais, mais pra que tentar E condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre um dom de engatar E vem sempre com a chuva pra molhar O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você Mas veste casaco pra me afastar E ontem doutor Sonhando comigo ele em vez de acordar No burro doutor E foi na cabeça sem ter de melhor Doutor Doutor Meu filho do dinheiro não vem me cobrar Bastou Durante a noite nem vai rejuar E ontem doutor Sonhando comigo ele em vez de acordar No burro doutor E deu na cabeça sempre me humilhar E deu na cabeça sempre me humilhar E deu na cabeça sempre me humilhar Doutor! O meu castelo tem um quarto só E a mieto pra cumprir minha cabeça O meu guarda-roupa feito de uma soca E tem bola, um passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida, palá de sofrida Pra ser a barriga, é preciso lutar Banho de caneco, partiu pro boteco Lava de cerveja, palestesia Vale-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Eu samba, nem basta, me devo é feliz Vale-me poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz Ilalaiá, laiá, 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 laiá Vendo o balanço das andanças Que aprende sobreviver Ilalaiá, laiá, laiá, laiá Ilalaiá, laiá Foi no balanço das ondas Sei que não valeu te amar Apontar tudo nesse amor E querer colocar no altar Que nunca foi santa, dormou E assim, sem me diminuir Caminhei, fui em frente Sem deixar me abater Arrastei as correntes E naturalmente Hoje eu sou feliz Muito feliz, bem feliz E assim, sem me diminuir Caminhei, fui em frente Sem deixar me abater Arrastei as correntes E naturalmente Hoje eu sou feliz La, ya, ya La, ya, la La, ya La, ya Domingo, lá na casa do babá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Domingo, domingo, lá na casa do babá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Provei do famoso feijão da bicentina Só quem é na gozela que sabe que a coisa é divina Provei, provei do famoso feijão da bicentina Só quem é na gozela que sabe que a coisa é divina Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Domingo, domingo, lá na casa do babá E às vezes de todo lugar Meu bem, perdoa Perdoa meu coração sofredor Você sabe que jamais eu me verrei Sem o teu amor Minha viola, minha viola lá no fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que só me pede de ilusão Ai coração Ai coração, ai coração Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma bela intimidade Se eu fico sozinho, ele vem me socorrer É muito tempo Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria Falando coisa da gente Se você anda cristão O samba fica contente Seguro o choro, criança Vou te fazer um carinho Tocando o samba de leve no meu tabaco Eu canto o samba, eu canto o samba Porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma bela intimidade Se eu fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo curado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Laiá, 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 Laiá Laiá, 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 Laiá